Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá trazer três assuntinhos rápidos pra você começar a sua quinta-feira muito bem informado sobre o Fortaleza Esporte Clube. Boivoda já é o maior da história? Compra de volante está por detalhes no Fortaleza. E mais, promessa de castelão lotado contra o Flamengo. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papar o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, moçada, como é o falência da vinheta? Vamos lá trazer três assuntinhos rápidos pra você começar a sua quinta-feira muito bem informado sobre o nosso Fortaleza Esporte Clube. Vamos falar sobre Juan Pablo Boivoda, que acaba de bater uma marca histórica no Fortaleza. Matéria do Esporte, o povo, aliás, mais uma marca histórica do Boivoda no Fortaleza, não é isso? Boivoda completa 500 dias no comando técnico do Fortaleza. Argentino acumula 51 vitórias, 26 empates e 33 derrotas, o que gera um aproveitamento de 54,2% à frente do Leão do Pissi. Neste período, foi bicampeão do Campeonato Cearense e levou a taça da Copa do Nordeste neste ano de forma invicta. O argentino Juan Pablo Boivoda alcançou uma marca expressiva à frente do Fortaleza. Nesta terça-feira, o treinador completou 500 dias de trabalho no clube. O técnico comandou o primeiro treino no Pissi no dia 10 de maio de 2021. Neste período, o técnico acumula 110 jogos oficiais pelo Tricolor no Pissi. O argentino soma 51 vitórias, 26 empates e 33 derrotas, o que gera um aproveitamento de 54,24% no comando do Leão. A equipe marcou 160 gols e sofreu 112 com o Boivoda no comando. Os dados são do site de estatísticas O Gol. Pelo Tricolor, o argentino conquistou os primeiros títulos da carreira. Em duas temporadas, o treinador foi bicampeão do Campeonato Cearense e levou a taça da Copa do Nordeste neste ano de forma invicta. Além dos títulos, o Boivoda também realizou grandes feitos no Leão do Pissi. O treinador levou o time às semifinais da Copa do Brasil em 2021 e às quartas da competição neste ano. O técnico também classificou o clube para disputar a Copa Libertadores pela primeira vez na história. Com o argentino à frente do time, o Fortaleza também se tornou o primeiro clube nordestino a terminar no G4 do Brasileirão na era dos pontos corridos. O Ampabllo Voivoda é o terceiro técnico mais longevo entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Com um ano e quatro meses à frente do Tricolor, o argentino só fica atrás de Abel Ferreira do Palmeiras há um ano e dez meses e Maurício Barbieri comandando o Red Bull Bragantino há dois anos. Tá aí, galera, 500 dias de Voivoda, matéria que saiu ontem, a gente até trouxe essa matéria para a live, mas eu queria perguntar para vocês, Voivoda já é o maior técnico da história do Fortaleza? Se não é, o que é que falta para ser? Mais títulos de expressão? Porque o Rogério Senne, de expressão, tem acima do Voivoda um Campeonato Brasileiro da Série B. O Rogério tem aí um Brasileiro da Série B, tem Campeonatos Cearenses também, comandando o Fortaleza, e tem a Copa do Nordeste. Então, eu acho que é só um título de diferença aí do Voivoda para o Rogério Senne. Mas será que o Voivoda já é o maior treinador da história do Fortaleza? Se sim, deixa a tua menina aqui nos comentários explicando o porquê. Se não, comenta aqui também o porquê que ele ainda não é o maior da história e o que é que falta para ele se tornar o maior treinador da história do Fortaleza. Já fala aí, tá? Bota aqui nos comentários. E vamos falar agora sobre contratação, rapaz, porque o Fortaleza está por detalhes de finalizar e exercer a compra de Zé Wellison. O contrato será até 2027. E tem gente que está achando muito longo esse contrato, hein? Tricolou a linha questões burocráticas junto ao Atlético Mineiro, detentor dos direitos econômicos, para selar a aquisição do volante e firmar vínculo definitivo. Há cerca de um mês já encaminhada a aquisição do volante Zé Wellison por parte do Fortaleza. Deverá ser concretizada em breve. O esporte supor que o clube do PC finaliza detalhes burocráticos junto ao Atlético Mineiro, detentor dos direitos econômicos e ao staff do jogador, para concluir a operação da compra e firmar contrato definitivo até o final de 2027. O camisa 17 foi emprestado pelo galo ao Tricolor até o final desta temporada, com a opção de compra fixada. A diretoria do Leão sinalizou aos mineiros e aos representantes do volante que têm interesse em mantê-lo e vai pagar 1,25 milhão por 75% dos direitos econômicos. A fatia restante ficará com o Atlético Mineiro. Satisfeito com o desempenho do meio campista, o Fortaleza optou por um acordo definitivo por cinco temporadas, de 2023 a 2027, com novos valores de salário e multa recisória. As partes já tratam a situação como bem encaminhada para o desfecho positivo. Após boa série A pelo esporte em 2021, Zé Welleson chegou ao PC em fevereiro deste ano. Até o momento, disputou 35 partidas e anotou três gols, participando da campanha do título da Copa do Nordeste. O volante conseguiu se firmar entre as principais opções do elenco na posição e ostenta estar se titular com uma Pabllo Voivoda, destacando-se pelo poder de marcação e os arrematos de longa distância. No momento, o grupo de jogadores conta com Caio Alexandre, Fabrício Baiano, Lucas Sacha, Ronald e Hércules, além de Zé Welleson, para a posição. Matheus Jussa, que tem contrato até 2024, foi emprestado para o Catar SC até o fim do ano e Felipe está fora dos planos da comissão técnica. Investimento em contrato longo. Com o novo acordo, o camisa 17 vai entrar para a lista de aquisições milionárias do Fortaleza, que ganhou o maior volume desde 2020, com nomes como David, Ronald, Edinho, Marcelo Benevenuto e Renato Kaiser, por exemplo. Portuguai, de 27 anos, também passa a fazer parte da relação de jogadores com contratos de maior duração no elenco. Benevenuto e Hércules, por exemplo, tem vínculo até o final de 2026. Sebadios, Brits, Moisés e Thiago Galhado são alguns nomes com acordo até 2024. E aí, rapaziada, o que é que vocês acharam? Fortaleza está por detalhes de exercer a compra do Zé Welleson. Curtiu? Acha que o Zé merece mesmo ser comprado e fazer parte do Fortaleza daqui em diante? E o tempo de contrato? De 2023 até 2027. 2027, cinco temporadas e com multa recisória. Quero a tua opinião aqui nos comentários sobre essa aquisição do Zé Welleson, porque o teu feedback é muito importante pra gente. Beleza? Comenta aí. E sobre o jogo entre Fortaleza e Flamengo, que se aproxima. O check-in foi aberto ontem, a venda de ingressos também. E o Fortaleza já divulgou a primeira parcial. E olha só, hein? Promessa de Castelão lotado. Público antecipado para Fortaleza e Flamengo já passa dos 37 mil. No primeiro dia de check-in e venda de ingressos para a torcida do Tricolor, mais de 24 mil lugares para a torcida mandante foram ocupados. A parcial divulgada pelo Fortaleza, na tarde desta quarta-feira, 21 informou que 24.077 torcedores do Tricolor já garantiram presença na partida. Destes, 19.417 são só os torcedores e apenas marcaram lugar na arquibancada enquanto 4.660 compraram ingressos. Dos cerca de 16 mil bilhetes disponibilizados para a torcida do Flamengo, 13.497 já foram adquiridos. No total, 37.574 torcedores já estão confirmados para o duelo entre o Leão e o Rubro Negro Carioca. O check-in e a venda de bilhetes para a torcida do Fortaleza iniciou nesta quarta-feira. Os preços variam de R$ 40 a R$ 200. Preços cheios. E todos os setores possuem meia entrada. Promessa de castelão lotada, hein, galera? O jogo que, por enquanto, está mantido para as 19h. Já fez o check-in? Já comprou o ingresso? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, tá? Comenta. Já comprei, PM? Já fez o check-in? Comenta aqui que o teu feedback é muito importante para a gente. Bom, moçada, é isso. Um videozinho rápido. Se você curtiu, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e, claro, deixa a tua opinião nos comentários que o teu feedback é muito importante para a gente. Mais tarde, a partir das 19h30, a gente se encontra livezinha tradicional com a presença dele. Zé Wellington só. Zé, vai ser muito bacana. Curte, compartilha, ativa o lembrete e tamo junto!